Se você tem dúvida se compra ou não o Samsung Galaxy M54, nesse vídeo aqui eu vou fazer o teste de câmeras completo de todas essas lentes. Vou testar a câmera frontal, câmera principal, câmera ultra-wide e tudo que tem direito. Então sem mais enrolação, vamos lá! E lá vamos nós com o teste de câmera aqui do Galaxy M54, tá? Tô aqui com a câmera frontal em 4K30, reparem na estabilização, tá? E também no HDR, tá? Vou virar aqui contra o som também pra gente ver se estoura tudo. Tô achando aqui bem semelhante ao próprio A54, tá? As minhas percepções iniciais sobre essa câmera frontal é que ela é muito semelhante mesmo ao A54. E não muda tanto assim, pelo menos na câmera frontal, vamos ver na câmera traseira. Tá vindo o caminhão, deixa eu dar uma pausa. Agora uma coisa que eu vejo aqui que tem uma diferençazinha, tá? Em questão estabilização. Eu tô achando bem tremido aqui, pelo menos no preview do aparelho, tá? E um feedback que eu já posso dar pra vocês aqui em quesito tela, né? Vocês estão vendo que tá um solzão aqui. Não sei se vocês conseguiram ver o sol, mas tá um solzão. E o aparelho precisa ter um brilho alto pra poder compensar a visualização da tela, né? Comparado com o brilho. E eu tô gostando, tá? Dá pra ver bem de boa, até mesmo você virado pro sol, você consegue visualizar a tela. Do Galaxy A54 tranquilamente. É um brilho um pouquinho menor do que do Galaxy A54, mas é uma tela boa, tá? Não é uma tela ruim. Assim como eu achei, pelo menos olhando esse pé, que é uma tela bem otimizada pela Samsung aqui. Não sei quantos nits que é esse brilho que tá aparecendo aqui, mas é um brilho legal. Eu gostei. Um pouquinho menor que o A54, mas gostei. Vamos gravar com a câmera traseira e vocês me falam o que eu estou achando, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar fotos e vídeos também com o aparelho. Vocês me dão feedback de vocês. Câmera traseira do Samsung Galaxy M54, também 4K30, tá? Que é a resolução máxima que esse aparelho grava. Eu vou virar aqui pra mim agora. Eita, meu Deus, que eu não sei se tá bom. Tô virando pra mim aqui. Eu tô contra o sol, não sei se o HDR tá bom ou não. Virando aqui a favor do sol. Comentem aqui se tá bom ou não, tá? Mas esse aqui é o Galaxy M54, gravando em 4K30 com a câmera traseira, tá? Que é uma câmera assim de 108 megapixels. Mas que na maioria das gravações e também nas fotos, se você não mexe nas configurações, ele grava em 12 megapixels, tá bom? Então ele faz esse crop aí. Não esse crop, né? É uma compactação desse 108 pro arquivo não ficar extremamente pesado. Então, já me fala aí, tem estabilização nessa câmera? Se tiver um modo de estabilização, eu vou colocar aqui pra vocês também, tá? Comenta aqui embaixo. E sim, pessoal, temos um modo aqui de estabilização ótica, tá? Mas ele é em Full HD 30. Vocês viram aí que a resolução caiu, né? Então é um modo que existe, mas você não tem essa estabilização em 4K. É apenas Full HD 30, tá bom? Não é nem 60. Ele grava assim em Full HD 60, mas não tem a superestabilização em Full HD 30, tá bom? Me digam aí se tá bom ou se tá ruim. Pessoal, gravando aqui com a câmera agora ultra-wide do Samsung Galaxy M54 e eu já vi uma diferença em comparação com o A54, tá? Enquanto a câmera ultra-wide do A54 grava também em 4K 30, essa câmera do M54 grava apenas em Full HD 30. E que, sinceramente, é decepcionante, tá? Poderia ser uma câmera que grava assim tranquilamente em 4K 30, já que é o mesmo processador, tá? E a Samsung colocou aqui um sensor bem parecido. Essa limitação de software é apenas pelo aparelho ser da linha M, tá? E eu, sinceramente, se você quer um aparelho em câmeras, quer uma gravação melhor, eu preferiria pegar o próprio Galaxy A54. Mas comenta aí sobre a qualidade e estabilização. Tô rodando aqui bastante, o sol tá aqui. Tô colocando aqui a favor do sol também pra vocês verem a qualidade e me falar, tá bom? Mas, Full HD 30, cara. Poxa, Samsung. Bom, vocês viram muitos vídeos aí durante o dia, né? Com o sol em cima da minha cabeça. Agora eu tô gravando aqui no ambiente mais escuro, que é o local do estúdio, somente com uma ring light, tá? Tô mostrando aqui a ring light pra vocês. Só ela que tá me iluminando aqui com o Galaxy M54. Lembrando a vocês que vai ter comparativo com esse cara aqui, tá? Galaxy A54. Vai ter um comparativo de câmera, comparativo de desempenho, comparativo de bateria. Será que o A54 perde tanto assim? Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Tô gravando esse vídeo aqui com a câmera frontal do Galaxy M54. E agora eu vou apagar a luz pra ver se ele consegue equilibrar, tá? Aqui a gente vê que tem uma queda de FPS, mas é uma câmera boa, tá? Até que boa aqui em ambiente mais escuro, tá? Vou pra câmera traseira nesse mesmo ambiente pra gente ver como é que fica, tá? Mas não achei o resultado aqui de todo ruim. Não tem autofoco, como a gente pode ver. Agora ele tá aqui meio perdidão no HDR, se ele equilibra no vermelho, se ele equilibra no azul. É uma situação difícil, mas o resultado não tá ruim não, tá? Ele já saiu melhor até do que o S20 FE com esse mesmo teste que eu fiz aqui no canal. Vamos pra câmera traseira. Bom, pessoal, aqui com a câmera traseira do Samsung Galaxy M54, também em 4K30, tá? Somente a câmera traseira principal e a câmera frontal grava em 4K30. O restante é tudo em Full HD 30. É, enfim. Mas já me falei aqui, como é que tá nesse ambiente aqui, que é o ambiente do cenário, do canal, como que tá a estabilização? Comentem aqui embaixo, até mesmo a velocidade de foco aqui, eu não sei como é que ficou. Vou apagar agora aqui também a luz. Bom, agora vocês estão vendo aí. O A54, ele se comporta muito bem nesse tipo de situação, tá? Porque ele equilibra muito bem o HDR, equilibra muito bem as luzes de fundo e também a iluminação do rosto. Não sei como o M54 tá se comportando aqui agora, porque ele não tem a tecnologia de nightography, né? Que é a tecnologia de equilibrar as cores à noite, né? E também todo o lance da fotografia. Comentem aí aqui embaixo como que tá o Samsung Galaxy M54. Bom, pessoal, olha só. Dei aqui uma passeada com as câmeras do Samsung Galaxy M54 5G e eu, sinceramente, tenho algumas opiniões sobre essa câmera. As câmeras são ruins? Absolutamente não, tá? Tirando a câmera macro, que eu não entendi a Samsung colocar uma câmera macro de 2 megapixels. Você pode até tirar umas fotos que em primeira impressão ficam legais, mas você dá um zoom nas fotos, fica muito ruim, cara. Porque são apenas 2 megapixels e não tem como você ver quase nenhum detalhe da câmera que se diz macro, né? Outra coisa que eu não entendi é a câmera ultra-wide, né? Essa é basicamente a mesma câmera do A54, é a Samsung que tem limitado essa câmera a Full HD 30. Não é nem Full HD 60, Full HD 30. São limitações que eu, sinceramente, eu como criador de conteúdo ou qualquer pessoa que quer fazer conteúdo pra rede social. Ter uma câmera ultra-wide gravando em Full HD 30, eu não compraria esse smartphone. Tá? Mas se você gostou dessas câmeras aqui gravando em Full HD 30 do mesmo jeito, não vai gravar em Full HD 60, não vai gravar em 4K. Compra, tá? Câmera frontal é basicamente a mesma do A54. A54 quase que virou um vídeo comparativo, né? Esse vídeo aqui. Mas não tem como deixar de comentar já que os preços estão semelhantes e os aparelhos estão competindo entre si, né? E eu já concluí que, sinceramente, em câmera, a linha A está superior. Todas as câmeras do Galaxy A54 gravam em 4K 30. Tirando a câmera macro também, né? Mas ultra-wide, principal, frontal, todas elas gravam em 4K 30. M54 não. Então, vamos ver algumas fotinhas do Samsung Galaxy A54 e vocês comentem a opinião de vocês aqui embaixo. Gostou ou não gostou dessas câmeras? Gostou ou não gostou dessa câmeras? Gostou ou não gostou dessa câmeras? Gostou ou não gostou dessa câmeras do M54 são boas? Tem algumas coisas que me incomodaram. Por exemplo, o Full HD 30 aqui na câmera ultra-wide, enquanto o Galaxy A54 grava em 4K 30. A câmera macro aqui, que realmente, se você dá um zoom nela, é decepcionante. Mas câmera frontal, achei a qualidade legal. Faltou um pouquinho de estabilização. E câmera traseira também, tá? Não vi a possibilidade de poder alternar entre as câmeras, somente entre a principal e a frontal. No restante, eu não consegui ter acesso. Mas eu quero saber a tua opinião. Se você chegou até o final do vídeo aqui, se inscreve aqui no canal, porque falta pouco pra gente bater os 20 mil inscritos aqui no canal. Se você quer ver os conteúdos sobre o M54, sobre o Galaxy A54, comenta aqui embaixo. E, gente, a traseira tá suja assim, né? Porque eu sou porco não, tá? Porque essa traseira pega muita marca de dedo. Já passei álcool 300 vezes na mão, já limpi essa traseira 300 vezes, e mesmo assim ela fica desse jeito. Mas, comenta aqui embaixo o que você achou das câmeras do Galaxy A54, tá? Vai ter teste de desempenho, teste de tudo desse aparelho aqui no canal. Então, continua por aqui. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like também, ó. Assista esse vídeo daqui. O de cima é o teste de câmera do A54. Vai lá comparar. Será que você vai achar ele melhor? Não sei. E o de baixo é o que o YouTube tá sugerindo pra você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.